O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, vou conversar com o Sargento De Paulo, vereador, porque tem boas notícias chegando para a cidade de Matão, pelo menos uma boa intenção. É raro a gente ver boas intenções, então a gente vai mostrar essa boa intenção, porque o senhor protocolou na última quinta-feira um requerimento. Bom, fala o senhor, Sargento, porque eu acho que é muito bacana essa ideia e já quero parabenizá-lo de pronto. Agradeço. Boa tarde, Fábio. Na realidade, na quinta-feira passada, no dia 16, eu protocolei nessa Casa de Leis, se não me falha a memória, um dia, ou no último dia antes do recesso, um requerimento de minha autoria, subscrito por outros dois colegas vereadores, o doutor Luiz Serqueira e o Valtinho, onde eu peço para o nosso governador, Fábio, que ele estude a possibilidade de doar para a administração do nosso hospital o atual prédio do Terminal de Justiça, o Fórum, uma vez que já houve uma contrapartida da hora de 13 milhões de reais pelo Estado, e a Prefeitura entrou com a área e já foi construído um novo prédio, questão de tempo aí para que esse novo prédio seja ocupado pelos nossos juízes, promotores, advogados, enfim, no bairro Nova Cidade. O Fórum vai mudar para lá? O Fórum já foi construído para estar guardando só a Vistoria do Bombeiro. E aproveitando a vinda, aproveitei a vinda do vice-governador, doutor Márcio França, num evento que teve aqui no nosso município, fiz cópia desse requerimento e pensei, vou tentar me aproximar do vice-governador, pedir uma atenção especial, porque eu penso que é uma oportunidade rara, não por eu ter sido o autor, eu tomo a liberdade de falar que foi uma inspiração, uma intuição dos bons anjos, vamos dizer assim, e consegui esse contato com o nosso vice-governador, doutor Márcio França, na sexta-feira pela manhã, um encontro que não durou mais do que cinco minutos, onde ele teve a bondade de me receber no Otton Suite, na Avenida Baldan, e eu entreguei para ele, expliquei para ele a razão desse protocolo e ele sinalizou de forma positiva. Ao mesmo tempo eu fiz um ofício do meu gabinete, solicitando a intervenção do senhor Luiz Carlos Mota, presidente da Fê Comerciários, que está junto politicamente do nosso governador, a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, para que ele interceda junto ao nosso governador de estado, no sentido de acelerar esse meu pedido, para atender não só uma demanda antiga no nosso hospital, como eu imagino, salvo o melhor juízo, que essa doação, espero que ocorra em breve, ela vai beneficiar também toda a população de Matão e toda a cidade, e toda a região. Uma vez que, se a parte administrativa sair do hospital, nós teremos pelo menos espaço físico mais amplo, para que esse atendimento à população possa até aumentar no hospital, toda a ala administrativa saindo dali, no mínimo tem um pouco mais de espaço, a possibilidade de leitos serem abertos é maior também. Conversando com o Otton Luiz Serqueira, ele citou algumas modalidades, como por exemplo a possibilidade de implantação nesse novo prédio, ou então no atual prédio do hospital, para atendimento oncológico, maternidade, hemodiálise, enfim, aí a administração do hospital que vai checar, que vai ver qual é essa necessidade. E só lembrando que o nosso hospital tem hoje 102 anos, se não me falo em memória, no mesmo espaço físico, cresce para cima de acordo com o empenho dos seus diretores, que é bastante louvável, diga-se de passagem, mas a população nesse último século, não só do município de Matão, como cidades adjacentes, aumentou consideravelmente, e nós temos hoje, nós temos o SAMU, a concessionária Triângulo do Sol, e também o resgate do Corpo de Bombeiros, que atendem diuturnamente acidentes nas rodovias que margem a nossa cidade, e todas essas vítimas de acidentes da rodovia Alistão Luiz e Faria Lima, esses três serviços públicos, o SAMU, a Triângulo do Sol, e o resgate do Corpo de Bombeiros, vão até a pista, trazem essas vítimas para onde? Para dentro do nosso hospital. Eu penso que é um momento único de nosso hospital conseguir aumentar em muito a sua capacidade de atendimento, principalmente se houver essa caridade, vamos dizer assim, do nosso governador e do seu vice, no sentido de doar para a administração do nosso hospital o atual prédio do Tribunal de Justiça, o fórum que fica aqui no centro. Inclusive há uma grande especulação de que o vice hoje, Márcio França, pode vir a ser o candidato ao governador do estado, seria um grande passo, até uma forma de campanha antecipada, ele conseguir essa benesse para Matão, e o hospital de Matão, que já é o hospital de referência, também para a região em várias modalidades, realmente precisa de espaço. Parabéns, Sargento, o senhor tem alguma perspectiva, algo que foi sinalizado pelo vice-governador, acerca de prazo, alguma coisa desse tipo? Nessa reunião que eu tive com o vice-governador, na sexta-feira passada, como disse agora há pouco, ele sinalizou de forma positiva. Eu imagino que devo ter consultado o governador, por conta do pedido que pessoas de dentro do hospital teriam feito a ele na quinta à noite, na quinta, no final da tarde. Coincidiu, então? Coincidiu, uma forte coincidência. E São Paulo me ligou pedindo para reservar um dia, na semana que vem agora, para que nós tenhamos um encontro lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, porque existe a ideia do governador me receber para tomar conhecimento do pleito desse meu requerimento. Bom, boa sorte. Tomara que dê tudo certo e que esse requerimento seja aceito e que aconteça essa doação para a cidade de Matão, que seria muito bacana. Parabéns, Sargento, pela iniciativa. Muito obrigado. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau.